A gatinha no meio do baile Não para, não se apega Descontrolada, jogando a raba Fazendo a pose com a punta dela Sem limite pra gata No modo avião ativado Eu vou pra cima, entro no clima Com o delício estourado Vai! Vou botar gatinha pra mear Vou botar gatinha pra mear É sempre em ser o porta nela Hoje o pai vai te cuidar Vou botar gatinha pra mear Vou botar gatinha pra mear É sequência do porta nela Hoje o pai vai te pegar Um, ela bate com o rabitão Doito balança, machaca no chão Doito balança, machaca no chão A gatinha no meio do baile Não para, ela não se aqueta Descontrolada, jogando a raba Fazendo a pose com a punta dela Tem limite pra gata Tem limite pra gata No modo avião ativado Eu vou pra cima, entro no clima Com o delício estourado Vai! Vou botar gatinha pra mear Eu vou botar gatinha pra mear É sequência do porta nela Hoje o pai vai te cuidar Vai! Vou botar gatinha pra mear Vou botar gatinha pra mear É sequência do porta nela Hoje o pai vai te pegar Um, ela bate com o rabitão Doito balança, machaca no chão Se inscreve lá no canal da banda Grafite Um, ela bate com o papão E bota ela dentro da lata na mão Um, ela bate com o rabitão Doito balança, machaca no chão Um, ela bate com o rabitão Vai lá no nosso canal, se inscreve Do grafitão Vambora, papai Vai! Vai! Vou botar gatinha pra mear Meau!